Eu tava lá na Puticabana, aí tinha um americano Eu não sabia onde era o banheiro, aí eu cheguei e falei assim Ei moço, o senhor sabe onde é o banheiro? Aí o americano olhou pra mim e falou White, White Eu falei, moço, White sabe? Tem ou não? O pessoal tem essa história de dizer que quem tem preguiça vai pro inferno Me respondem, nós temos que ir a pé ou eles mandam buscar em casa? Eu fico assim olhando, porque tem gente que me chama de feia Vocês acreditam, tem gente que me chama de feia, mas já foi comprovado Eu tava, né gente, assim, com dúvida se eu era bonita Eu cheguei no orelhão, peguei o orelhão assim e falei Orelhão, quem é a pessoa mais bonita do mundo? Notamente no ouvido, sabe o que ele disse? Pronto, deu certo então Olha, Antônia Murim, lá da Redonda, do Redonda, parabeniza a TV Por estar mostrando a cultura piauiense Daquele cidadão que é lá da cidade de Porto Alegre Porto Alegre do Piauí Do Piauí, lá depois de Floriano, bem pertinho Deixa eu te contar bem o que o estoque aconteceu Eu tenho um amigo, né, o Cadu, ele vende laranja Aí eu cheguei lá e falei, Cadu, me dá uma laranja Aí ele me deu uma laranja, aí eu fiquei chupando a laranja lá perto da banca dele Ele olhou pra mim e falou, Bluquete, chai daqui Aí eu falei, por quê? Aí ele falou assim, se não eu vou pensar que minha laranja já ajuda Porque tu comendo era a cor mais feia do mundo Mas não é, você é de aparentada Sim, mas você tá morando aqui em Teresina ou só veio pra divulgar o teu trabalho, hein, Bluquete? Eu tô morando aqui em Teresina Na Jardim Europa, eu quero mandar um beijo também pra todo Jardim Europa Pra todos, né, aqui da cidade vizinha, aqui de Teresina Vista o telefone que tá ali no rodapé do vídeo, cadê o telefone? Vai Quem quiser me contratar, você pode ligar pra 88657241 Ou tem meu WhatsApp, 81549028 Só manhã, bom, beijo 98332997 Legal É, esse ano a gente vai trabalhar juntos, certo? A gente vai fazer... Bluquete e... Bluquete e Bira E o povo do resto da nossa Vamos fazer artista de rua aqui nas Praças Teresina, certo? Legal, Bluquete, parabéns, tá bom? Vem ser por aqui que eu divulgo o trabalho de vocês como o Bira que já sabe, né, bom? E não para atualizar, todo mundo entrando em contato contigo analisado, né? Eu posso mandar aqui um beijo pra alguns aqui? Eu quero mandar um beijo para o Emmanuel Rapidez Gente, um beijo para o Emmanuel, para a Natália, João Pedro, Geleinha lá da Irmã Dulce E para todos que estão assistindo aqui o programa Cidade Viva E um beijo e obrigado pela audiência Vai